Olá, meu povo lindo! Tudo beleza de Creuza? Eu sou Martina Gluchakov e tô aqui pra falar pra você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário. Falar aqui diretamente do nosso canal A Culpa é dos Astros. Mas você aí também que tá fazendo a linha FBI na vida de alguma Sagitariana ou Sagitariana, fica aqui com a gente, saiba aí o que é que tá rolando na energia dessa pessoa, pelo menos aí para os próximos sete dias, essa leitura é atemporal, tá? Se você chegou até aqui, saiba que não é por acaso alguma coisa que nesta leitura você tá precisando ouvir. Nem tudo aqui pode ressoar com o seu momento, com a sua vida, o que ressoar você pega, o que não ressoar você libera, libera aí para a coleguinha, para o coleguinha que está assistindo também, né? Porque não é uma leitura particular, então muitas pessoas estão vendo, então a gente tem que só absorver o que tiver a ver com o nosso momento ou com a nossa realidade, tá? Você que não tá inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal e já deixar o joinha, ativando aí a energia de reciprocidade, né? Falando em ativar, ativa o sininho também para quando eu subir um vídeo, o YouTube já te notificar, falar assim, olha Martinoca, subiu um vídeo aí, corre lá para ver, de repente você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, nesse signo, aí pode ter uma resposta aí, porreta para você. Então bora que bora, vamos lá, que eu tenho para falar aí, alguns sagitarianos aí estão entre a cruz e a espada, tô vendo tudo aqui, hein? Tô vendo, estão indecisos, não sabem o que fazer, mas olha só, eu vou aqui tirar o baralho cigano para a gente decifrar aqui, essa questão, antes que ela devore, né? Nossos pensamentos, nossas ideias, nossas emoções. Eu falo nossas, eu não sou sagitariana não, mas eu na verdade, eu sou muito empática, então aí eu já me coloco no lugar de vocês, ó, tô toda arrepiada aqui, eu já fico me colocando, eu me coloco no lugar de todos os signos. Eu tenho um enredo retado aí, é com com escorpião, capricórnio, meu meio do céu em escorpião, minha Vênus é no meu próprio signo, minha Lua em capricórnio, meu ascendente em aquário, mas eu não tô nada em sagitário não, mas eu sempre me coloco no lugar, por isso que eu falo o nosso. Mas aqui, vamos lá. Vamos deixar de conversa afiada, e eu vou lhe dizer aqui o que é que tá rolando aí, e o que é que vai rolar aí pra você, tá? Se você quiser me acompanhar nos outros dois canais, eu tenho o Tarot do Amor e o Tarot Express. O Tarot do Amor a gente só fala de amor, e o Tarot Express são vidências, são leituras intuitivas e baseadas aí na energia de entidade, tá? Olha só, tô vendo aqui vocês sagitarianos, sagitarianas aqui, com uma dúvida aí, com uma questão, vocês estão assim numa encruza, numa encruzilhada, sabe? Não sabe se dá ou desce. Tem muita gente aqui que não sabe que caminho seguir. Ou então, tem uma, realmente, uma decisão a tomar, mas o coração apertou, né? Pra grande maioria aqui, lógico que não vai ressoar igual, tem a ver com vida amorosa, né? Tem a ver com a vida amorosa, você tá querendo ser feliz, tá querendo ser feliz no amor, caçou, caçou, caçou. Só felicidade você quer agora. Só quer ser feliz. Só tá querendo ser feliz, velho. Tá querendo. Tá querendo em busca do caminho da felicidade. E eu vou lhe falar aqui uma coisa. É porque você tá sentindo aí que a felicidade abriu um sorriso pra você. Tá paquerando você a felicidade. E você tá sentindo isso, tá? Cuidado só pra quem está triangulando. Se você tá achando que essa felicidade aí você vai encontrar num triângulo amoroso, cuidado. Muito, muito, muito cuidado, tá? Aqui, eu lhe digo uma coisa. Você de Sagitário, ou então se você tiver Lua, Ascendente e Vênus, ou Júpiter e Sagitário, a felicidade está abrindo as portas pra você e tá lhe chamando. Ó, venha! Venha, eu quero você aqui comigo. Você vai fechar os olhos e essa decisão aqui você vai tomar junto com a sua sabedoria e com a espiritualidade. porque a espiritualidade quer que você se conecte com ela pra você decidir, mas pra você ser feliz. Não quer que você use a razão, quer que você use o coração. Porque ninguém é feliz usando a razão, Sagitariano, Sagitariana. Ouça o que a espiritualidade tá lhe dizendo aqui. Ninguém é feliz usando a razão. A gente só é feliz quando a gente usa o coração. Tá? Eu estou falando de felicidade. A vida resolveu lhe sorrir e aqui eu vejo uma oportunidade para você equilibrar a sua vida e você ter uma vida estruturada, estruturada. algumas pessoas aqui, ó, constituindo família ou retornando para a família. É isso aí. Retornando. você aqui está querendo dizer pro mundo coisas que estão engasgadas aí na sua garganta ou quer proclamar aqui sua verdade. então tem algumas pessoas pessoas em triângulo que estão precisando aqui resolver essa questão e assumir de quem verdadeiramente gosta e quem verdadeiramente quer mas no triângulo não pode ficar. Ou então tem pessoas aqui em relacionamento mas gostando de outra e sabe que essa situação está insuportável e que você precisa tomar essa decisão e aqui a espiritualidade diz tome a decisão do seu coração seja verdadeiro seja verdadeira e ela está chamando algumas pessoas aqui, ó eu vou usar um termo até chucro mas nós somos adultos chamando algumas pessoas aqui pra sair do armário se liberte se libere seja você mostre quem você é vá ser feliz entende? ah Martina eu vou enfrentar alguns obstáculos eu vou enfrentar algumas pessoas você vai mas eu me digo esses obstáculos eles são maiores muito mais na sua cabeça do que na vida real tá? então vá em frente meu irmãozinho e irmãzinha se conecte aí com seu eu superior se conecte aí com a espiritualidade porque a espiritualidade está lhe dando a mão algumas pessoas aqui querendo trocar de casa sair de casa ter sua liberdade ó Tazina que vá seus caminhos estão abertos e você não precisa machucar nem magoar ninguém você magoa quando você ó não se mostra não mostra a verdade quando você mente quando engana quando você se engana também a felicidade quer sorrir pra você faça o que seu coração tá mandando siga seu caminho meu bem olha aqui ó espiritualidade aqui está tá de braços abertos pra você decidir tá? você precisa decidir porque você enterrou aí e se você continuar enterrado aí você só vai se consumir e a felicidade como eu já lhe disse a felicidade tá sorrindo pra você e falando venha venha pode vir aqui mas eu vejo muita coisa ligada aqui muita bênção muita cura principalmente nas relações e nos relacionamentos familiares amorosos retornos alianças assim constituição de relacionamentos tá? se você ama alguém vai em busca desse amor vai em busca tá em dúvida se se vai ou não vai se vale a pena se declare vá o que é que te faz feliz tá? porque as chances de você conseguir êxito são absurdamente altas então avante além meu bem avante além seja feliz viu? aproveite que esse é o seu momento aproveite que este é o seu momento mas se você ficar usando a razão não pega essa vibe boa depois aparece lá nos outros canais tem link aí na descrição do vídeo um beijão pra você fique com Deus e deixa esse joinha aí e se não tiver inscrito nesse se inscreve agora tá? um beijo fica com Deus e se inscreve Vamos lá.